Aconteceu na tarde do último sábado, 24 de junho, a grande final do Campeonato Municipal de Futebol 7 de Lagoa dos Três Cantos. A primeira disputa foi de terceiro e quarto lugar entre o Esporte Clube Oriental A contra a Força Chape. A final ficou por conta das equipes Não Vai Que É Fria e Supremo A. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Aí, Maldon, beleza. Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Na disputa de terceiro e quarto entre Oriental A e Força Chape, o jogo terminou empatado em 1 a 1. Quem marcou para o Oriental foi o Eder e quem marcou para a Força Chape foi o Vanduir. A partida foi para a prorrogação, mas se decidiu mesmo nos pênaltis e quem levou a melhor foi a Força Chape, que venceu pelo placar de 2 a 1. Boa, 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 boa. As equipes Não Vai Que É Fria e Supremo A fizeram a grande final do campeonato E realizaram um grande jogo E quem se saiu melhor foi a equipe Não Vai Que É Fria Que errou menos e venceu a partida pelo placar de 4 a 2 Sagrando-se campeã da competição Aplausos 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 Os gols da equipe Não Vai Que É Fria foram marcados por Cassiano duas vezes, Cleonei e Josemar E os gols da equipe do Supremo A, quem marcou foi Fabinho e Taylor Aplausos 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 Vamos jogar! Aplausos 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 Gostei! Vem, Taylor! Quanto, professor? Vinte e dois! Vão fora! Vinte e dois! Vinte e dois! Após as partidas, teve a entrega de premiação. Atleta destaque, primeiro jogo da semifinal, Juarez, da equipe do Não Vai Que É Fria. Atleta destaque, segundo jogo da semifinal, foi o Fabinho, equipe Supremo A. Atleta destaque do jogo da final, Cassiano, equipe do Não Vai Que É Fria. Atleta destaque da competição foi o Marcos, da equipe do Não Vai Que É Fria. O goleador foi o Jaime Sheffield, da equipe Força Chape, com 21 gols. Goleiro destaque foi o Cassiano Rodrigo, da equipe do Esporte Clube Oriental, com 11 gols sofridos. E o troféu de disciplina ficou para a equipe do Supremo B, com 350 pontos. O quarto lugar ficou para o Esporte Clube Oriental A. Terceiro lugar para a Força Chape. Segundo lugar para o Supremo A. E o primeiro lugar para a equipe do Não Vai Que É Fria, a grande campeã do Campeonato Municipal de Futebol Certe de Lagoa dos Três Cantos. E o único lugar para que a Fira Lancia é ficado com 41 gols. Segundo lugar para a equipe do Novo A.